Abertura Vem cá, deixa eu te mostrar, que eu posso te amar por toda a vida. Vem cá, quem mudou se aproximar, de alguém como eu, que só quer amar. Quer se entregar, e não vai mais fugir, não, 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 nem precisar fugir de ninguém que queira atrapalhar. É melhor se acostumar, porque eu vou te provar, que eu te amo, que eu te quero, que eu te espero, baby. O tempo que for, eu preciso de você comigo, pra ficar em paz, não, não, nunca mais olhar pra trás. La, 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 la. Menina, vem cá, deixa eu te mostrar que eu posso te amar por toda a vida. Vem cá, quem mandou se aproximar de alguém como eu que só quer amar, quer se entregar e não vai mais fingir, não, 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 nem precisar fugir de ninguém. Quem quer atrapalhar é melhor se acostumar porque eu vou te provar. Diz aí, que eu te amo, eu te quero, eu te espero, baby. No tempo que for, eu preciso ter você comigo pra ficar em paz. E não, e nunca mais, segura assim. Eu te amo, eu te quero, eu te espero, baby. Tá lindo! No tempo que for, eu preciso ter você comigo pra ficar em paz. E não, e nunca mais, olhar pra trás. Falta assim. Tá lindo! Obrigada, gente.